O pessoal não tinha onde ficar, as casas estavam cheias de água, então eles ficaram naquele colégio, a Dalgisa, uma semana comendo, bebendo e dormindo, aí depois que a água abaixou, cada um recebeu 20 litros de cloro para poder lavar a casa toda para poder retornar, porque a fossa saiu toda para fora, o conjunto inteiro, ficou uma semana fedendo cocô. Aqui, o esgoto sanitário, cada um limpou as suas casas, com 20 litros de cloro cada um. Como eu estava em Minas, por causa da chuva, esse negócio todo de enchente, eu não retornei, retornei quatro meses depois da minha casa, tudo apodreceu, tudo, porque a água ficou dentro da casa e não tinha como sair, então tudo apodreceu, tinha bicho dentro da casa, perdemos tudo, geladeira, tudo, porque não tinha uma pessoa para limpar a minha casa, não sabia o que jogava fora. Eles dizem que do fato de ter dado enchente no meu conjunto, não é problema deles, porque não foi o desvio do Rio, que sempre deu, mentira, nunca deu. Dava sim, mas não ia nas casas. Como fechou lá, virou para lá, como teve muita chuva durante dias e dias, o Rio andou e aí retornou, foi tudo voltando para cá, foi isso que aconteceu. A gente não tinha para onde ir o pessoal. Não tinha, depois que o conjunto encheu, que eles colocaram essa bomba para tirar a água que ficou parada aqui, para poder jogar lá no Rio. Então, está jogando todinha essa bomba. Já queimou uma bomba, eles colocaram outra, queimou outra, agora veio essa, durante a semana. Quer dizer, ele, conforme chove, enche as casas e essas bombas vaziam o conjunto todo e jogam para lá. Também a posição? Também o rio, a obra... As obras tudo andam dentro do Rio, né? Agora que eles estão fazendo essa obra, está separando o que é esgoto, o que é água fluvial. Então, agora, vamos ver como vai ficar esse negócio. Enquanto tiver essa bomba, é a salvação nossa. O dia que não tiver mais essa bomba, começa que teve problema, todo mundo aqui teve problema. Perdemos muita coisa, mas muita coisa mesmo. E as crianças, não? As crianças estão tendo problema respiratório por causa do pó da CSA, né? Vamos ver o que vai dar isso aí agora. E começou as problemas? Por causa do desvio que a CSA fez do rio. Porque tem aquele riozinho, então ele enche, vai enchendo tudinho e joga tudo aqui pra gente. Tá vendo? Aí é o que acontece. A prefeitura não se preocupa com a situação dos moradores, com relação à perda das casas, né? Dos móveis, porque a prefeitura deu isenção de imposto pela empresa. Então, ela não vai ficar contra a empresa. Isso foi votado na assembleia, no plenário, e foi aprovada a isenção. Os moradores é que ficam com prejuízo. E é difícil a gente ver. Eu acredito que em outro país não se aceitaria esse tipo de coisas. Porque a população toda está sendo prejudicada. Suas casas rachadas, a água inundando, esgoto, eles perdendo tudo. Da mesma forma, a nossa Baía de Sepitiba, a empresa foi construída dentro de um manguezal, como dá pra ver aqui. E esse material contaminado, esse material todinho que cai no morador, também cai na Baía de Sepitiba. Inclusive, nós não sabemos como se encontram os peixes. Podem até estar contaminados. No entanto, no Estado, ninguém faz uma análise pra ver, pra falar isso pra gente, pra dar uma satisfação à sociedade. Mas a emissão de gases continua afetando muita gente, na pele, nos olhos. O grafite diminuiu muito. Mas, como vocês podem ver, a fumaça continua, os gases continuam sendo soltos, mau cheiro, entendeu? O meu filho tá com tosse, tem mais de três meses, tá com sinusite, tá com alergia, muita alergia. Eu também, muita alergia. Tosse na madrugada, do nada, tosse seca, alérgica. Eu tive que tomar antialérgico, ele teve que tomar antialérgico, a receita tá lá, entendeu? Recente. Ele enche o rosto, quando ele fica atacado, entendeu? Não significa nada o pó ter diminuído, mas os poluentes continuam sendo lançados, com a gente aqui perto. Entendeu? Isso, pra mim, esse negócio de partícula, diminuiu, claro, muito. Mas os gases continuam sendo lançados, senão nossos filhos não estavam doentes. Entendeu? Não adianta eles fazerem uma mega obra. Ah, as partículas pararam de cair. E os gases vão parar? Não vão. Não param. Isso aqui fica horrível à noite. Entendeu? Horrível. Muita fumaça. À noite fica horrível. É mais? É mais. De noite fica muito... Quando o vento, quando tá parado, concentra em cima das nossas casas, entendeu? O trem passa perto da nossa casa com muito barulho à noite. É muito difícil, tá muito difícil, entendeu? Esse negócio de grafite diminuiu. Isso não significa nada, porque os gases estão sendo lançados lá agora. Entendeu? E a gente tá sentindo a pele isso aí. Aí ele aí, ele tá com o narizinho entupido direto. Direto. Que tipo de problemas tem? Ah, já tive vários. Inchaço no olho, no nariz, na cara. Já tive vários. Tá até fora do gibi. De tanto inchaço que eu já tive. E antes não tinha. Essa é a fábrica do bom? É. Não tinha. As pessoas aqui não tinham esse tipo de problema. Não tinha. Mas agora muita gente tem esse problema, não é? Depois que a CSA chegou, era só problema. Depois que a CSA chegou. Meu nome é Maria Sueli Barreto. Sou dona da casa, moradora daqui da Santa Cruz. Moradora de Santa Cruz há 55 anos. Nessa casa é 44 anos. E o que eu tenho, né, o que dizer é que nós estamos passando por momentos muito difíceis. Momento de saúde. As vires inflamadas, problemas no pulmão, respiratórios. A minha casa não para limpa. É cheio do pó. Olha, agora eu quero apresentar pra vocês do meu terraço. Olha. Olha. Eu nunca, assim, estive com um problema de saúde como me encontro hoje. Tem três anos. Três anos que eu estou prejudicada devido a esse pó da CSA. Eu não canso de chorar. Porque eu não preciso de uma ajuda. Eu me dou muito mais. Eu sinto dor na face direto. Eu sinto dor na face direto. Porque o encontro fica assim. Depois fica assim. Eu antes. Eu depois aqui. A dor permanece. Eu estou com encaminhamento com a legista. Isso aqui é de dois... Isso aqui é de dois mil e onze. Dizendo que eu estou prejudicada devido o pó da CSA ao contato. Esse aqui é o que eu consegui em fevereiro desse ano. Eu peço ajuda. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro pra gastar com alergista porque é muito caro. O médico que me deu esse laudo ele teve que ir embora porque eles iam e estavam ameaçando o médico. Se eles acham justo uma empresa alemã vir aqui para o Brasil causar todos esses flagelos que vocês tiveram. E peço que o povo alemão venha se juntar a nós nessa luta. Gostaria também de convidar a senhora Angela Merkel que ela passe um dia em Santa Cruz e que vá na minha casa comer um peixe. Mas já pode trazer junto com ela um grande corpo médico. E quando ela for embora quando voltar para a Alemanha leve junto a ThyssenKrupp Obrigado. O abacaxi tinha as abóbora o arroz o aipim uma delícia que vendiam sem terra plantavam ali e vendiam pra nós. baratinho a gente comprava a gente era feliz e eles também. Só que a gente era feliz e não sabia, né? Agora adeus. Uma beleza que era uma maravilha que era do Rio. E tem mais lá atrás eu não sei onde está a foto tinha um lago azul que nós chamava Lagoa Azul todo mundo tomava banho ia lá pescava uma maravilha era azulzinha azulzinha a lagoa agora você olha ali você fica com pena a maternidade dos peixes está cheio de galho seco e aquela lama uma lama esquisita pra caramba toda prateadinha está envenenado aquilo lá onde tem eu nem sabia que tinha praia do Larger eu fui ver quando eu chamei o jornal por causa da da poeira que estava caindo aí o o jornal veio numa sexta-feira saiu a reportagem num sábado passou domingo quando foi segunda de sexta-feira até cá a CSA estava na minha porta que Marta Trindade sou eu eu tirei a foto sentada no chão com o nebulizador ligado em lugar nenhum pra chamar atenção pra chamar atenção eu fiz isso entendeu mas valeu a pena porque tá aí é o resultado mas os meninos os peixes que começaram a briga primeiro do que eu né foram muito primeiro do que eu aí que eu prestei atenção na na purpurina aí você mas isso não é isso aí é grafite que grafite então eu não conheço grafite não é nada grafite é cobre ferro e alumínio aquilo lá cobre ferro e alumínio agora vamos ver né vamos ver o que que eu tenho muita esperança eu não perco a esperança não sou persistente